Pesadão e... Alô, Alô, aí, porém, perdoa! Estamos aí! Vamos no mundo na palma da mão Por aqui de Jensia Que faz parte da família É o lugar mais que está no Brasil Vamos no mundo na palma da mão E ainda tudo está no chão Muito bem, o espalho foi junto com o pesadão Estão em família? Estão em família? Alô, rapaziada de Ribeirão Todo mundo lá são riendo Eu quero ver meus irmãos Alô, rapaziada Todo mundo lá são riendo E você aí fica com a sua câmera fotométrica Você que vai registrar isso também com essa antiriga aqui Acenda as luzes das suas câmeras Eu e tudo Porque agora eu vou chamar era As meninas que comandam Que fazem aquele barulho As meninas que vão compreendendo De Ribeirão Para fazer barulho E só vai pra gente Para uma mulher do Ribeirão Prezou Para uma mulher do Ribeirão Prezou Eu quero saber Como o Júnior Romar Sovães Quem está pronto para o chão, é? Quem está pronto para o chão, é? Quem está pronto para o chão, é? Então, vamos todos comigo Porque vai ser assim Voltar de resistir Mas a gente agora, tudo bem? Cinco Quatro 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 Que fimpas com os céus, que fimpas! Seu! Seu! Você respondeu, Jorge! Seu! 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 Este conviteiro! Este conviteiro! Este conviteiro! Este conviteiro! O 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 Do O O O O O O Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.